Fala aí galera, beleza? Meu nome é Bruno Gonçalves e hoje é dia da Braba. Hoje eu vou falar sobre uma das minhas guitarras, mas especificamente a minha primeira guitarra. A guitarra que começou toda a minha história aí, como músico e também como professor, tá? E assim, essa aqui tem coisa pra falar, hein? Que essa aqui já passou por tanta coisa e eu já mudei tanta coisa nela que a gente vai ter que ficar trocando uma ideia aí um tempo, beleza? Mas eu acho que você não vai se importar de ouvir, eu pelo menos adoro ouvir coisas de equipamento, então vamos nessa. Mas antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui no botão do inscreva-se, ativa o sininho aí pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar, beleza? Então vamos lá galera, começando do começo, essa aqui é uma SX, tá? Ela é uma SX GG1, que era como o modelo era chamada na época. É fabricada em... O adesivo já apagou aqui, mas até onde eu lembro essa guitarra foi fabricada em 2007, tá? Cara, guitarra muito boa, tá? Perfil de braço legal, ele não tem aquele braço super gordo de Les Paul, mas ele é um braço que fica muito confortável, pelo menos pra minha mão. Corpo bem sólido, acabamento de friso muito legal, né? Deve pra ver que eu já usei tanto essa guitarra que o friso já não é nem branco mais, né? Nessa parte aqui, acabamento bem interessante. Mas como é friso na escala, né? Friso no headstock, logo da SX aqui mais elaborado, né? Em vez de estar só escrito SX. Só que assim como todas as guitarras mais de entrada, né? Guitarras mais intermediárias, a gente sabe que grande parte do motivo, da diferença de preço de uma guitarra intermediária pra uma um pouco mais top é principalmente as peças, né? O hardware dela, ou seja, a ponte, a tarraxa, a captação, a elétrica, esse tipo de coisa. E como toda guitarra mais intermediária, essa aqui tinha alguns probleminhas quando ela era original, tá? A primeira coisa que eu comecei a notar depois de alguns um ou dois anos é que ela desafinava muito, né? As tarraxas não eram muito legais. Então aí eu tirei as tarraxas originais e coloquei um joguinho de sparsil com trava, tá? Depois de mais um tempo, eu comecei a perceber que o som dela tava um pouco fechado, tava um pouco magro, não era exatamente o que eu queria ou o que eu esperava dela. Aí eu peguei e troquei a captação, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas meu captador da ponte é um Seymour Duncan SH-6. Se não me engano é o Distortion. E no braço também é um Seymour Duncan, só que ele é modelo assinatura do Slash, tá? Por isso que ele não tem escrito nada em cima. E assim, na época que eu fiz essa combinação, foi o meu primeiro upgrade de captador que eu fiz. E eu queria o quê? Um captador parrudão na ponte, uma baita saída forte e um captador mais suave no braço. Pra eu fazer aqueles solos mais emocionais, assim, com um time um pouco mais carregadão, um pouco mais fechado. Só que por muito tempo essa combinação me deu muita dor de cabeça, né? Já tentei várias vezes fazer rolo nesse Distortion e pegar o par do Slash pra fechar a captação da guitarra. Porque o que que acontece? Dependendo das limitações do seu equipamento, vai ser muito difícil lidar com dois captadores tão diferentes funcionando ao mesmo tempo, né? Na guitarra. Funcionando ao mesmo tempo que eu quero dizer de você trocar de um pro outro. Porque, por exemplo, você tem um timbre legalzão de Distorção. Que ele distorce e fica legal pra caramba no captador da ponte. Na hora que você jogar pro captador do braço, ele já vai ficar fraco, pode até ficar baixo. Então, assim, é meio complicado, tá? Você teria que ter umas facilidades aí de dar boost, de mexer com o pedal de volume e tal pra você compensar um pouco. Ou trabalhar um pouco isso na altura dos captadores também, que você tem uma certa tolerância aí pra fazer, pra mexer com isso, né? Então, por muito tempo isso aqui me deu dor de cabeça. Recentemente, como eu peguei a LXLT, que eu falei nesse vídeo aqui em cima, ficou um pouco mais fácil de timbrar e contornar isso. E agora eu tô até curtindo melhorar essa combinação de captadores. Como em todas as minhas guitarras, eu coloquei um Strap Lock, tá? Já falei disso aqui muitas vezes. E se vocês repararem, a minha guitarra tá meio bagunçada aqui, né? Em termos de elétrica. Porque eu não tenho chave aqui. A minha chave seletora tá aqui. E eu só tenho dois knobs, né? Aqui também é só um parafuso pra tapar o buraco. Então, assim, por que que eu fiz isso aqui, galera? Essa história é engraçada. Eu fiquei muito tempo tocando... Na época eu tinha uma Strato e uma Tele, quando eu tava mudando cidade. E eu fiquei muito tempo tocando Strato e Tele, né? Com a chave seletora aqui embaixo. Depois, quando eu peguei a Les Paul de novo, eu tava desacostumado. E, pra falar a verdade, eu nunca usei muito os dois volumes e os dois knobs. Aí eu tava estudando umas coisas de elétrica. Queria fazer uns projetinhos aí. E me veio na cabeça de fazer isso, né? Tirar a chave daqui de cima. Jogar ela aqui pra baixo. Pra ela ficar no lugar que eu já tô mais acostumado a mexer. E tirar um volume e um tone e fazer esquema de master, né? Então, em vez de... Pra quem não sabe, a Les Paul tem um volume e um tone. Um volume e um tone. E aí os dois de baixo atuam no captador da ponte. E os dois de cima atuam no captador do braço. Eu decidi tirar eles e fazer um esquema de master. Ou seja, o volume. Esse volume e esse tone. Eles atuam nos dois captadores, tá? Igualmente. Certo? E aí, por último, uma outra coisa que eu modifiquei também. Isso aqui foi antes da elétrica, tá? Bem antes da elétrica. Eu troquei as pontes originais por um jogo de gotô. Alumínio, tá? Só que, cara, na época eu tocava. Eu fazia muito show com essa guitarra. Eu fazia... Tinha uma época que eu tava em duas bandas. Era coisa de três shows por semana, né? Fazia doze, quinze shows por mês. Então, assim, minha ponte conta a história disso, né? Ela tá bem oxidada. Principalmente aqui em cima, onde a mão ficar um pouco apoiada às vezes, né? Não se imaginou tanto de suor. Tudo show de duas, três horas de duração. Então é isso, galera. Em relação à guitarra. Agora vamos lá ouvir um pouco. Ver como é que é o som dessa belezinha. A guitarra é o som dessa belezinha. Tô no braço. A guitarra é o som dessa belezinha. Agora num... clean. Clinar a ponte. Posição do meio no clínico. O som do meio na distorção que eu tava antes. Bom pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a minha primeira guitarra. E como diz Zach Wilde, galera, a não ser que seja por uma grande emergência, né? Eu concordo 100% com o pensamento dele. Ele diz que você nunca deve vender a sua primeira guitarra, né? Nem que você use, eu acho que assim, nem que você use ela de decoração na parede, guarde a sua primeira guitarra. Porque se um dia você vender ela, você vai ter aquele saudosismo, né? De lembrar da época que você começou a tocar e é exatamente isso que essa guitarra traz pra mim. Embora eu tenha mexido tanto nela aí durante os anos, ela sempre me traz aquela lembrança do cheiro do case, né? O case tem um paninho assim, fica por cima da guitarra. E aquele paninho tinha um baita cheiro forte de tinta quando eu comecei a tocar. E aquilo pra mim é o cheiro da guitarra, né? Foi a época que a minha vida mudou de direção totalmente. Bom saber que ia mudar tanto assim naquela época, né? Mas é um negócio que eu curto bastante. Que é minha vida, né? Basicamente, hoje em dia. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu comentário, deixe sua sugestão aí. E obrigado sempre pela força, viu, galera? Daqui a pouco a gente tá... Tamo rumando aí pros mil inscritos, hein, galera? Vamos ver se a gente chega lá esse ano ainda. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo.